Agora um caso grave na capital. Presta atenção, um dentista foi confundido com um suspeito que armazenava pornografia infantil. O verdadeiro investigado pelo crime possui um consultório odontológico próximo da clínica do outro profissional que sofreu as críticas, depois de ter o endereço divulgado. O Geliá Oliveira chega direto da capital e tem os detalhes, põe na tela do pulseira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, o destaque desta sexta-feira aqui na capital é sobre uma confusão que deu o que falar. O professor universitário e cirurgião dentista Maurício Terra, de 41 anos, foi confundido nas redes sociais com outro colega da área odontológica que está sendo investigado por armazenar e compartilhar pornografia infantil. Segundo a polícia, o verdadeiro suspeito foi preso em Campo Grande no último dia 31 de maio, mas foi solto no dia seguinte. De acordo com o doutor Maurício, o transtorno começou com a publicação de uma notícia em um veículo de comunicação que teria divulgado o endereço dos consultórios, ambos muito próximos um do outro, gerando a confusão. O dentista e a família receberam questionamentos de algumas pessoas, principalmente por parte das redes sociais. Conforme as informações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, o verdadeiro suspeito estava sendo monitorado há meses e, após a prisão, teve o computador e diversos itens eletrônicos apreendidos. O cirurgião de 52 anos não teve identidade revelada pela polícia e a reportagem completa você confere lá no portal RCN67. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. De acordo com você no estúdio.